Para o nosso bolo de limão, nós vamos começar com os primeiros em quatro ingredientes no liquidificador. Então primeiro eu vou colocar no liquidificador três ovos, meia xícara de óleo, uma xícara de açúcar, um copo de iogurte natural e agora você vai bater tudo muito bem batido até ficar um creme homogêneo. Misturei bem, agora eu vou colocar uma caixinha de gelatina de limão e vou bater por mais um ou dois minutinhos. Agora eu vou pegar duas xícaras de farinha, na descrição desse vídeo tem em gramas, caso você goste de fazer em gramas. Vou pegar uma colher de fermento, que dá 10 a 12 gramas, vou misturar e vou jogar os líquidos que eu acabei de bater no liquidificador. Agora vou mexer devagarinho até deixar uma massa lisinha e bonita. André, eu tenho umas perguntas para te fazer, posso fazer? Faça enquanto eu vou misturando, faça. Por que você já não bateu essa farinha no liquidificador? Ia poupar um trabalho, né? Ia poupar um trabalho, só que eu acho que quando você mistura no liquidificador, tipo, eu tenho medo de queimar meu liquidificador. E outra coisa, eu acho que não fica tão bem batido. Eu não gosto, acho que não mistura tão bem quanto aqui, ó. Outra coisa, quando eu misturo aqui, eu acho que o bolo fica mais fofinho também. Ah, é? Já fiz o teste, prefiro sujar a bacia, sabe? E fazer na bacia do que fazer no liquidificador. Bonita. Bonita, né? Agora tá bem misturadinho. Agora vai pra forma. Ó, eu tô usando duas formas de 15 centímetros de diâmetro com furo no meio. Vou tentar colocar certinho a mesma quantidade aqui dentro. E vou colocar no meu forno, em média, 30, 40 minutos a 180 graus. Não sei se eu cheguei a comentar, André, eu usei desmoldante dentro da minha forma. Pode passar óleo, pode colocar margarina, também serve, tá? É importante isso. Por quê? Porque, gente, olha só. Tá vendo? Olha que bonitinho. Só que como ele ficou tão perfeitinho em cima, gente, o que eu vou fazer? Eu vou virar aqui, ó. E vou colocar a parte de cima dele. Já dava pra vender assim, se quisesse, né, André? Já dava assim, caseirinho de limão, sim. Já dava pra vender assim. Mas nós vamos fazer mais uma graça. Nós vamos fazer a cobertura muito simples, que não vai ao fogo. Aqui eu tenho uma caixinha de leite condensado de boa qualidade. E aqui eu tenho 80 ml de limão. E agora é só misturar. E mexer. E veja a consistência que ele vai ficar sem ir ao fogo. Perceba que a junção da acidez do limão com o leite condensado vai fazer com que ele fique um cremoso, tipo quase ponto de bico. Olha a consistência que bonita que ficou. E é assim que ele fica, tá? Agora com a ajuda de uma colher ou um bico de confeitar. Uma manga, né, André? Ou uma manga sem o bico que eu tô usando aqui. Olha só isso. Isso é carinho, gente. Isso é carinho e faz diferença, né, André? Na hora de você vender o teu produto, né? Ó. Em vez de você reclamar da concorrência... Faça diferente. Faça, cria o seu diferencial. Pra deixar mais bonitinho e pra identificar que é um bolinho de limão, agora eu vou usar raspas de um limão. Lembrando que esse limão foi muito bem higienizado, tá? E eu vou colocar em cima do nosso bolo. Só tome o cuidado pra não ralar a parte branca do limão. Você não vai deixar aquele gostinho amargo no seu... Na sua cobertura. E aí, Andréia, já tá pronto? Não! Agora falta fazer aquela foto linda pra postar nas suas redes sociais. De preferência, aquela rede social que você fez só pra vender os seus produtos, tá? Aí depois que fizer aquela foto linda, você vai terminar de embalar e vai esperar o seu cliente vir buscar ou levar até onde você precisa entregar pro seu cliente. Agora vamos cortar pra ver se ficou fofinho, André? Agora chegou a hora que eu mais gosto. É a hora que eu como e o André trabalha. Eu aqui plena e o André trabalhando. Escreva aqui nos comentários o que você quer ver a Deia fazendo no Faça e Venda. Não esquece de dar aquele like, de curtir o canal que é importantíssimo pra nós. E se inscrever. E se inscrever no canal. Beijo! Espero você no próximo vídeo.